Em Conselheiro Pena, um adolescente foi detido ao arriscar manobras perigosas em uma motocicleta motorizada. O detalhe é que o veículo conta com motor a combustão e o rapaz não usava nenhum equipamento de segurança. Segundo a polícia, a área central onde fica a escola estadual tem uma movimentação de alunos que chega a parar, né? Chega para estudar e isso pode ocasionar um tipo de acidente. Os militares, então, aplicaram o previsto no CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, pois o chassi não possui numeração e o condutor infligiu o artigo 309 ao conduzir o veículo automotor sem possuir a devida permissão. Os militares solicitaram a presença da mãe do adolescente para acompanhar o desenrolar da ação. A bicicleta motorizada foi apreendida e removida ao pátio credenciado.